GONCAST Pode Crer Música do Reverb Poesia Alan Dias Castro e Tiago Correia Pode Crer é uma música sobre acreditar, sobre crer É engraçado como em algum momento o acreditar virou brega parece né Acho que rolou um pouco de uma autoajuda não bem feita Não bacana que tirou a credibilidade eu acho do papo de você acreditar no seu sonho, não sei o que Eu acho que levaram para o lado do acreditar como se basta acreditar que você consegue Mas na verdade não é isso, é basta não acreditar que você não consegue Não basta acreditar para conseguir, mas basta não acreditar para não conseguir Para conseguir acreditar é só o primeiro passo, não é a única coisa Acreditou, não, é acreditou, entrou no jogo Entrou no jogo, acreditou entrou no jogo Se você não acredita, você não entra no jogo, entendeu E a gente muitas vezes deixou na nossa vida de considerar alguns sonhos ou acreditar nesses sonhos Porque na nossa vida a gente viu resistência de pessoas a esse caminho Viu pessoas fazendo força para o outro lado, que não era o nosso E nisso a gente se calou e desistiu, né? E esse lance de acreditar, de sonhar, é uma coisa muito de criança, né? Tem muito a ver com resgatar o nosso criança que sonhava, que acreditava longe nas coisas, né? E tal, então eu acho que o acreditar é um negócio que virou brega Mas a gente precisa tirar esse brega do acreditar Porque é um negócio muito importante acreditar E essa música fala sobre isso, pode crer Quem sempre acreditou até o fim Lá no início, eu sei que ouviu coisas assim Você tá louco? Volta pro mundo Viver de sonho é profissão de vagabundo Mas acontece que o sonho é acordado Olhos abertos para as oportunidades Fique à vontade, faça força pro outro lado Eu acredito só na força de vontade Alguém já lhe falou que é impossível Ou deu risada do seu plano mais incrível Ele não muda, ele não cresce Já é um homem, só que nunca amadurece Eu sou assim, a minha alma é de criança Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido Eu sonho alto, mas a minha fé alcança E tudo muda depois de ter conseguido Alguém já lhe falou que é impossível E deu risada do seu plano mais incrível Ele não muda, ele não cresce Já é um homem, só que nunca amadurece Já é um homem, só que nunca amadurece Eu sou assim, a minha alma é de criança Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido Eu sonho alto, pois a minha fé alcança Pois tudo muda depois de ter conseguido Alguém já lhe falou que é impossível Ou deu risada do seu plano mais incrível Ele não muda, ele não cresce Já é um homem, só que nunca amadurece Eu sou assim, a minha alma é de criança Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido Eu sonho alto, pois a minha fé alcança E tudo muda depois de ter conseguido Tudo muda depois de ter conseguido E tudo muda depois de ter conseguido Pois tudo muda depois de ter conseguido Adoro esse final Algumas coisas eu queria comentar nessa música Eu gosto muito do Você tá louco, volta pro mundo Sempre que você ouvir na sua vida Em algum lugar Tá louco? Opa! Sempre que você ouvir qualquer pessoa Em algum lugar falando um tá louco Significa que naquela reunião Alguém manifestou uma coisa nova Uma coisa criativa Uma coisa inovadora E em função disso Veio uma resistência De quem não conhece aquele novo E aí vem esse tá louco, né? Então, pode ter certeza que Muitas ideias fodas do mundo Pequenas, médias ou grandes Ideias bacanas Elas tiveram um tá louco no percurso Alguém falando um tá louco Você até falando pra si mesmo Tá louco pra essa ideia Viver de sonho Profissão de vagabundo, né? É um pouco dessa coisa, né? De que parece que Ser feliz no trabalho E querer fazer um trampo legal Não é, né? Ou seja, viver de um sonho Desse sonho De ter um trampo legal E é coisa de vagabundo Que tá querendo ficar Sem trabalhar, né? Como se quando você Encontrasse uma coisa Que é o seu sonho Você não fosse trabalhar mais ainda, né? É, então Eu também gosto de Essa riminha, né? Fica à vontade Faça força pro outro lado Eu acredito Só na força de vontade Muitas vezes rolam pessoas Fazendo força pro outro lado Né? Não, que invenção Não sei o que Você tá louco Ao invés de sonho Profissão de vagabundo Volta pro mundo, né? E aí a gente Muitas vezes deram risada Nosso plano mais incrível É a história do tá louco Ele não muda Ele não cresce Já é um homem Só que nunca amadurece Aí é o lance do Parece que Pensar como criança Virou um negócio abominável E na verdade Esse pensamento Meio infantil Meio bobo Meio ingênuo de vez em quando Meio sonhador Meio super heróico Ele pode continuar com a gente Mesmo ficando velho Ele muda, claro Mas esse big thinking, entendeu? Essa coisa que criança tem, né? De vou salvar o planeta, entendeu? A alma de criança A alma de criança A alma criativa Que tá sempre buscando soluções Pois tudo muda Depois de ter conseguido É isso Maravilhosa, hein? Queria muito ouvir, velho Feedback dessa música Eu costumava pedir feedbacks Através do site do Guncast Que tá lá o site do Guncast Mas eu acho que hoje em dia É melhor Num post do Guncast Dessa música Quando esse episódio foi lá Vou colocar um post lá Dessa música Eu queria muito Que a galera do Guncast fosse lá E desse um like E compartilhasse com os amigos Compartilhasse com os amigos Que gostaram E também comentassem O que mais você viu da música O que achou e tal Não sei o que E lembra de seguir A minha playlist 20 músicas pra pensar Não sei se essa música Tá lá Porque como são 20 Eu quis colocar só os 4 do Reverb Pra não ficar muito Puxando a sardinha 4 já é foda Já é um quinto, né? Mas acho que eu botei os 4 só Não sei se botei essa Mas tá lá no Spotify do Reverb Essa música Pode crer E tá também no YouTube também Beleza? Se você estiver ouvindo isso Antes do 21 de janeiro Eu estarei em Taubaté Com a estreia mundial Desse espetáculo Metamorfose Que é o espetáculo E o Reverb Palestra mais música É um espetáculo Pra você ir Se divertir É curtir Mas não acabar nunca Porque as músicas vão com você Lhe perseguir na sua vida E lhe fazer lembrar de coisas Enfim A ideia é criar uma experiência diferente 21 de janeiro em Taubaté E depois pelo Brasil Quem quiser Tem vontade De ir nesse espetáculo Meio do Reverb A gente criou um site www.showmetamorfose.com.br Showmetamorfose.com.br Que tem lá um cadastro simples Pra você falar Seu e-mail Seu zap Sua cidade Porque eu sabendo Isso aí Eu vou fazer o que foi A minha plataforma em 2011 E vamos trazer Quando juntar Sei lá 300 pessoas 400 pessoas De Recife E fazer Reverb Vamos pra lá Fechou E aí Eu quero tentar desenhar Uma turnê do Reverb Baseado em Big Data Pra ser chique As pessoas dizendo Os meus fãs E fãs do Reverb Quem quer ver a gente ao vivo Nessa junção diferente Bota lá a sua cidade Divulga pro amigos Esse podcast E a Spotify do Reverb E o site Showmetamorfose Pros amigos da sua cidade Fazerem também Faz uma campanha aí Pô galera Bota aí e tal Pra gente trazer o bagulho pra cá Eu quero também Envolver a comunidade de alunos Como elas podem Quem tiver afim Claro Ajudar a viabilizar nas cidades Enfim Esse é um dos projetos Pra esse ano aí Se você Não Seguir a minha playlist Do Spotify 20 músicas pra pensar MPP Você está De brincadeira Na tomateira Neste episódio Foram capturados Dois insights Não basta acreditar Pra conseguir Mas basta não acreditar Pra não conseguir Muitas ideias fodas Do mundo Pequenas, médias ou grandes Ideias bacanas Elas tiveram Um Tá louco No percurso Um Alguém falando Tá louco Ou você Até falando pra si mesmo Tá louco Pra essa ideia Tchau 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 Tchau